Olá pessoal, tudo certo? Hoje é vídeo para os nerds. Então eu estava querendo incluir uma nova ferramenta nos vídeos para falar, para ensinar, para aprender, porque eu quero aprender muito isso e conforme eu vou aprendendo coisas novas eu vou estar mostrando no vídeo para vocês. Chama-se Visual Studio Code ou VS Code. É um editor de arquivo de linguagem de programação criado pela Microsoft. Antes que eu me pergunte, sim, é grátis. É Microsoft, mas é grátis. O que acontece? Você pode incluir várias extensões conforme a sua linguagem de programação. No meu caso, PHP, MySQL. Vou trabalhar com Java, com Cobol, com Clipper, com Kotler, com C++, com Swift, aliás, meus pésamos. Ou qualquer outra linguagem que ainda vai ser criada. Tá? Em outras que ainda estão em uso. A SP, que é a linguagem, é colorida. Então facilita você quando tem um erro de sintaxe, falta ponto e vírgula, ou você coloca, sei lá, a função pede duas, você coloca três partes, vai lá e fica de uma cor diferente. Você pode, com esse Visual Studio Code, uma coisa que eu gostei bastante, é que você pode colocar uma extensão de FTP, você vai lá e conecta, coloca as informações, login, sim, servidor, porta e etc. E o próprio VS Code, faz o meio de campo. Você não precisa mais de um programa, tipo FileZilla, para transmitir os seus arquivos para o site. Você vai usar só o arquivo de FTP para mandar imagens, vídeos. Você pode, aqui, criar um arquivo novo, ou até criar novo direto, criar toda a parte técnica. Eu acho que até pode colocar a imagem, mas ainda não consegui fazer isso. Ainda não testei. Olha lá, por exemplo, eu uso PHP. Então, vamos mostrar aqui, nosso, olha lá, azulzinho, não tem nenhum tipo de erro. Então, olha lá, vai ficar, caso você cometa um erro, vai ficar vermelhinho, vai ter um Xzinho aqui, ó. Você pode, você só quer trabalhar nessa parte aqui. Então, você participa, as outras partes, você pode, olha lá, de div a div, mas se você colocar uma div a mais, vai dar problema. Então, você viu aqui, ó, esse nózinho vermelho. Ou seja, eu estou criando uma div a mais. Então, eu vou fazer aqui, ó, então, te ajuda a não cometer erros simples. Facilita, assim, diminui o tempo de programação demais. Para você ficar catando o erro, ah, esqueci de colocar ponto e vírgula nessa função aqui, pronto. Já, já mostra, você pode dividir extensões, essa parte aqui, ó. Ó, eu estou usando o Simp FTP, eu estou usando esse PHP. Aí, por exemplo, eu programo em... Kotlin Language, ó, lá, Support, ó, lá, Smart Coding. Compliance on Debugging. Eu trabalho com Java. Ó, lá. Essa parte, ó, Java Debugger. Ajuda demais a você não cometer erros simples e ficar perdendo tempo. Vamos ver aqui, eu fiquei curioso. Tem Clipper. Ah, lá, tem coisas para Clipper. Vamos ver aqui, você tem Android. Olha lá, Android Bugging, ou seja, para quem programa em... Em Android, olha lá, vai... Breakpoints, então, aqui você tem todos, ó, trabalha com Flutter. Trabalha com Logcat, que eu não sei o que é isso. Até ajuda você a descobrir novas linguagens, novas funções, ó. Trabalha com JavaScript. Ó, ó, CodeSniper, Babel, TypeScript, StandardJS. Aqui, ó, tem todos, ó, esse negócio aqui é bom. Tem cinco estrelas, tem 240 mil pessoas, de quem é o Sunchain. Olha lá, aqui, ó, esse aqui, o pessoal já teve alguns probleminhas. Então, eu vou clicar aqui, eu clico aqui, eu clico aqui, eu clico aqui na página. Olha lá. Viewerating. Olha lá, muito melhor aqui, não sei o que. Vamos ver aqui, você fica sabendo, opa, então quem usa template, strings, o negócio não está sendo destacado, olha lá, a própria pessoa que criou o aplicativo, que criou a extensão, falou opa, não, o que você falou lá, a gente corrige na última atualização, olha lá, ainda está horrível, não sei o que e tal, e você sabe o que as pessoas estão falando sobre, e a melhor coisa, é grátis, eu utilizava aqui, notepad++, não estou usando mais, e usava o FileZilla, para conectar, para criar, então se você é garoto ou garota de programa, faz programação, que piada horrível, olha lá, pode te ajudar a evitar problemas simples, que podem criar uma dor de cabeça gigante, tá, é isso, e aí, já uso o VS Code, não uso o VS Code, deixe aqui embaixo seus comentários, se ainda não se inscreveu no canal, se inscreve no canal, aqui é todas as nossas redes sociais, é tudo conteúdo animal, e até os próximos vídeos, e o Visual Code vai entrar na lista. todos os motivos, porque eu quero mostrar esse tema para vocês, e eu quero aprender e me comprometer a fazer vídeos sobre algum sistema, pode me tornar um usuário melhor desse sistema, certo? então é isso, deixe seus comentários, se a gente estiver corrigindo, porque quanto menor tem extensão para minificar o código, dá para se divertir bem, viu, então é isso, até o próximo vídeo, e agora eu fui mesmo.